Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui em Maringá, no cemitério municipal. E no vídeo de hoje trago uma homenagem muito especial a uma jovem chamada Jennifer. Jennifer que tinha apenas 16 anos de idade, gostava de estudar e tinha uma paixão imensa pelos animais. Tanto que ela sonhava em cursar veterinária. Jennifer, pessoal, tinha um animal de estimação que era cuidado pela sua família, o leão. O leão é o nome que eles deram a um cão vira-lata que eles cuidavam. Ela, pessoal, era uma jovem de 16 anos que saiu com alguns amigos, mas infelizmente nunca retornou para casa. Segundo a polícia, Jennifer foi sequestrada por um homem e esse homem a dopou. E após dopar a Jennifer, ele a colocou no carro e a levou desacordada para um motel. E nesse motel, ele estava violentando a mesma e ela, naquele momento, acordou. E quando acordou, ele ceifou a vida dela com a... Ou seja, não deu nenhuma defesa para ela. Segundo a versão dele, para tentar escapar da cadeia, eles consumiram drogas juntos e ela teve uma overdose. Versão descartada pela polícia, que viu isso apenas como uma tentativa dele fugir da prisão, sabendo que ela teve seu corpo bastante machucado por esse homem que ceifou a sua vida. Esse homem, pessoal, após ceifar a vida da Jennifer, a retirou do motel, ligou para um irmão dele e pediu ajuda para se livrar do corpo. E com isso, o corpo dela foi jogado em um matagal. Por denúncias de pessoas que viram ela com esse homem, a polícia conseguiu chegar até ele. E para ela, essa jovem que tinha tantos sonhos, tinha um futuro brilhante pela frente, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Para a Jennifer, para os seus familiares, os seus amigos, para as pessoas que conviviam com ela. A sua mãe, o seu irmão, o seu padrasto. Vamos lá. Quando estamos indo lá para o túmulo, pessoal, da Jennifer, vou mostrar aqui alguns jazigos, né? Jazigos antigos aqui, do cemitério, né? Eu achei esse aqui bem interessante, ó. Mostrar ele de frente para vocês verem. Bem diferente mesmo, né? Um jazido bem diferenciado, né? Tem esse outro aqui, ó. Alguns dos jazigos aqui do cemitério, né? Municipal, aqui de Maringá, né? Vamos nos dirigir agora para onde está sepultada a Jennifer, né? Atendendo a pedido de várias pessoas no nosso canal Que queriam Saber, né? Como é o local onde ela está sepultada, né? Nós não poderíamos deixar de Vindo a Maringá Atender Ao pedido dessas pessoas Vamos lá É esse aqui, pessoal Esse é o túmulo Onde se encontram os restos mortais da Jennifer, né? Mostrar de frente Vocês podem ver que é um túmulo bem conservado mesmo Bem cuidado, né? Muito bem cuidado Tem Outros familiares dela aqui também, ó Algumas flores aqui, né? Artificiais E aqui a sua placa Jennifer Tavares Mologni Ela nasceu, pessoal No dia 2 do 10 de 2002 E faleceu No dia 5 do 5 de 2019 Devolvemos a Deus A joia Que nos emprestou A placa dela, né? Que a família fez em homenagem a ela Uma jovem, né? Que tinha vários sonhos E teve a sua vida aceitada Ela que é natural de Maringá, né? Pessoal Tinha um amor Pelos animais, né? Ela estava no segundo ano Desse momento Estudava no meio daquela nuvem No colégio estadual Branca da Mota No Fernandes Ela completaria 17 anos No dia 1º de outubro Ela foi encontrada, pessoal No amanhã de uma terça-feira, né? No dia 7 do 5 Mas ela foi morta no dia 5 do 5 Adolescente foi encontrada sem roupas E morta no final da Avenida Mandacaru No loteamento Monte Sinai Nas proximidades do Jardim Rebouça Segundo entrevista do delegado, né? De homicídios O corpo foi encontrado Por catadores de reciclagem Que acionaram a polícia O reconhecimento, pessoal Foi feito pela mãe E o corpo foi levado Para o Instituto Médico Legal O IML De Maringá Então essa É a nossa homenagem Vai parar É isso aí, pessoal Essa é a nossa homenagem Para essa jovem, né? Que teve a sua vida ceifada Trago aqui algumas flores, né? Aqui o pessoal Costuma colocar essas flores artificiais Em homenagem a ela, né? Essa jovem que viveu tão pouco E que foi tirada O seu direito de viver E também o seu direito De se defender desse monstro Que ceifou a sua vida Pois ele havia dopado E ela, por estar desorientada Naquele momento Não conseguia Reagir A tal ato covarde Que ele estava cometendo Então para ela É a nossa homenagem Deixo aqui esse vaso de flores Representando todos os inscritos Do nosso canal Muito obrigado Por cada um de vocês Que participam do nosso canal Que compartilham Que divulgam Pois vocês fazem Com que o nosso canal Cresça cada vez mais Para a Jennifer Para todos os seus familiares É a nossa homenagem No vídeo de hoje É a nossa homenagem E 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 a nossa homenagem Legenda Adriana Zanotto